Somos algaravios, alentejanos, investimos no sol e no turismo há muitos anos. Somos minhotos, somos de monção, apoiamos o Vira, Paulitês de Miranda e o Malhão. Somos beirões por investirmos no queijo e na bantinos por acreditarmos num beijo. Somos charrocos, poveiros e nazarenos, financiamos as pescas e os mais serenos. Somos cartacheiros por exportarmos vinho e miquelenses por ajudarmos agentes. Somos maiores que a soma das partes, somos um banco sem igual. Somos o Banco Cooperativo Português, somos pelo bem de Portugal. Crédito Agrícola, o Banco Nacional com Pronúncia Local.